Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Maria Dardô do Santo, estou fazendo um vídeo, gravando um vídeo de minha casa, de minhas plantas. Aqui é meu quintal, eu moro só, mas Deus, então eu quero fazer um vídeo de meu quintal. Amanhã nós fazemos da casa. Joia! Aqui é minha planta, aqui é rosa de deserto. Nós temos aqui rosa, rosa amélia, que é isso aqui, rosa amélia. Nós temos rosa, essa rosa aqui, rosa de, dá uns cachos bonitos. Nós temos essa rosa aqui, muito bonita também. Aí temos aqui, margarida. Margarida aqui, está seca, porque a água está pouca, não tem muita água, está pouca. Mas aqui, nós temos margarida. Temos abacaxi, temos essa plantinha aqui, que dá uma flor muito bonita. E temos aqui um coquinho. Os coquinhos são esses aqui, olha. Muito bonito o coco. E essa plantinha aqui, muito cheia de flores. Aqui vamos pôr tabulando. E olha, tem essa plantinha aqui. Também é muito bonita, a florzinha dela é muito bonita, olha. Maravilhosa. Temos aqui a sambambaia, está um pouquinho feia aqui, mas é assim mesmo. Quando é cheia no tempo desse, ela fica feia. Essa aqui também. Temos ali, aquela sambambaia ali. Temos pé de mamão aqui, olha. O mamão, está cheio de mamão aqui, olha. Como é que tem esse mamão aqui, olha. Está muito bonito. E eles são docinhos, muito gostosos. Olha o outro aqui, pé de mamão aqui, olha. Nós temos eles aqui, olha. Está muito carregado. Aí, é muito doce esse mamão. Temos as bananas. A banana. Temos pé de banana. Temos pinha. A pinha aqui, olha. Está carregada. Ela não fica sendo da pinha. Todo ano ela dá. Nas águas que está chovendo, carrega os pés, porque é tudo carregadinho. Então, agora está na seca e está na maçota. Aí, estamos muito bem o vídeo. Estou gostando. Se vocês gostarem, vocês... Vou fazer outro vídeo de novo. Estou armando minha casa. Eu gosto de ver minhas coisas tudo limpinhas. Aí, estou dando uma gerada na minha casa. Amanhã fica mais fácil eu me limpar. Hoje, já estou dando uma gerada. Amanhã, eu começo a limpar de novo. Está aqui o armário. Passar bem o próprio pinteiro no armário. E parte também bem a geradeira. Passar. Vamos, vamos. Minha casa para poder ficar mais bonito. Eu gosto das minhas coisas tudo limpinhas. Não gosto das coisas sujas. Gosto do mundinho. Aí, agora eu vou aqui no chão. Passar o chão. No chão. Vou limpar o chão. Dá uma limpada. Para poder ficar mais animada. Tem que trabalhar para poder misturar. Aí, eu gosto de limpar o chão. Aí, eu gosto de limpar o chão. Gente, quem não assistiu ainda no canal de Caio, ela fez um pão de queijo delicioso, viu? Eu fiz pão de queijo, eu faço pão de queijo. Eu fiz de pranto, eu fiz meus pão de queijo. E faço pão de queijo. Eu trabalho os dias todos. Eu gosto de trabalhar. Por falar em pão de queijo e negócio de canal, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Vídeo novo. E segue no nosso canal também. Agora, eu limpei a cozinha. Agora, eu estou limando aqui na sala. Não estou no pão direito. Estou no pão direito. Só para dar uma limpadinha. Um pão amanhã. Se Deus quiser. Aí, eu vou direita. Aí, está tudo limpinho. Eu moro sozinha. Gosto bem a minha casa limpa. Então, eu estou na manjerada na minha casa. Estou até limpando aqui atrás da casa. Atrás aqui da porta. Deu a segunda mão na casa. Aqui, gente. Aqui fora. Daqui é o vaso dela. Ela gosta de colocar... Ela gosta de... De vaso. Aí, ela colocou o vaso... Na casa. Gosta muito de planta. Calçada. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, dá um vídeo de olho. E se inscreve no canal nosso. E do dela também. Eu quero mil inscritos nessa meta aí, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.